Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trocar essa tomada aqui, ó. Essa tomada, ela é do padrão antigo, ó. Pode ver, ela não tem aterramento. Então é daquele padrão antigo. E ela tá toda solta aqui, ó. Ó, não sei se dá pra ver. Ela tá toda solta. Então eu vou trocar essa tomada aqui. E eu vou desligar lá o disjuntor. Tentar identificar qual é o disjuntor pra poder desligar. Pra gente poder continuar aqui. Eu quero te mostrar alguns detalhes bem importantes. Aqui, ó. O grande problema é que os eletrodomésticos que são só de dois pinos, dá pra colocar aí tranquilo. O grande problema é que a maioria tem três pinos na cozinha. Então, essa aqui é uma cozinha. Então o ideal é que a gente coloque uma tomada do novo padrão. Deixa eu só colocar o multímetro aqui. Tá desligado o disjuntor. Então o grande problema é isso aqui, ó. Ó, ela tá solta aqui, ó. Vamos ver como é que tá. Até que tá relativamente bom. Essa tomada aqui não é uma tomada comum pra um cliente qualquer. Esse aqui é um serviço bem diferenciado que eu tô fazendo. Só que como aqui é um canal só de elétrica, eu não vou falar muitos detalhes. Eu só vou trocar essa tomada. Se você quiser saber da onde que é, aí você vai assistir meu outro canal aqui. Que daí lá eu explico. Você vai ter uma noção da onde que é essa nova tomada aqui. E eu vou te contando a história lá, através daquele canal. Porque esse aqui é exclusivamente de elétrica. Por isso que eu só mostro as coisas de elétrica. Mas se você quer saber da onde é essa tomada, é só ir lá. Aqui embaixo na descrição tem o meu outro canal lá, que é o canal pessoal. Lá eu falo de outras coisas também. Então tá aqui, ó. Aparentemente o cabinha é bom. Fizeram uma emenda meia boca aqui. Mas aparentemente tá bom. Mas vamos trocar essa tomada aqui por uma tomada nova. Então aqui eu vou usar essa tomada da Tramontina, da linha Lys. Então eu já tenho essa tomada com as três, né? Três tomadas. Mas eu vou tirar essa do meio, que não vai utilizar tanto nesse caso aqui. Aí eu vou colocar um módulozinho. Então eu vou desmontar essa aqui e colocar um módulozinho. Agora já é uma tomada dupla. Eu vou colocar nessa posição mesmo, as duas. Aí se precisar eu inverto. É só tirar o módulo e inverter. Mas por enquanto eu vou ligar nessas duas. Aqui já deu pra ver que não tem aterramento. Só fase neutra. Esse outro cabinho vai descer lá pra baixo. Então eu vou ter que providenciar aterramento. Mas por enquanto vamos ligar assim mesmo. Aqui a derivação tá feita com emenda. Deixa eu até ver como é que tá essa emenda aqui. Se tá boa ou não. Tá muito ruim essa emenda. Deram uma voltinha aqui só. Ó. Se você puxar ele já solta. Então. Muito ruimzinha a emenda. Mas a gente não vai aproveitar mesmo, né? Então tá valendo. Então vamos fazer aqui a derivação. Então pra fazer a derivação. Eu vou usar o terminal duplo. Eu vou cortar que tá velho esse aqui, ó. E vou refazer aqui uma pontinha. Aí na ponta eu vou colocar o terminal pino. Aí o terminal pino a gente prensa com o outro prensa terminal. É o específico pra ele. Então o terminal ilhós duplo e o terminal pino. Lembrando sempre de prestar atenção aonde que tá a indicação do neutro. Então aqui, ó. A gente consegue colocar no borne. Tranquilamente o terminal duplo. Sem problema nenhum. Agora vamos pro neutro. Então aqui tá a marcação de neutro. Aqui eu vou ter que aproveitar o mesmo parafuso. Que ele é num diâmetro bem maior. O parafuso novo que eu tenho pra colocar aqui. Ele é muito fininho. Então não vai dar certo. Tem que voltar com esse antigo mesmo. Que senão não vai pegar a rosca. Então vamos lá. Então aqui tem a regulagem. Pra gente alinhar ele aqui. Acho que ficou bom. Agora é só a gente vir. Colocar a tampa aqui. Finalizou. Agora eu vou ligar o disjuntor. Disjuntor ligado. Vamos testar agora. Beleza. Muito melhor. Então tomadinha já do novo padrão. E muito melhor do que a tomadinha antiga, né? Olha a diferença. Tomadinha nova é muito melhor do que aquela que tava, ó. Esse padrão novo é muito bom. Então pessoal, não esquece de deixar o seu like. Compartilha também esse vídeo. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal. E não esqueça. Se você quiser saber de onde que é essa tomada aqui. A história por trás dela. Vai lá no meu outro canal. Que você vai descobrir lá. Você já vai ter uma pista do que que tá acontecendo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.